Sherry Puri Sherry Puri é obtido das cerejas de Montemorense, na França, rico em componentes que atenuam os danos do tecido muscular durante exercícios de alta intensidade, danos articulares, além de favorecer a recuperação muscular por diferentes mecanismos de ação e melhorar a performance durante as atividades físicas. As antocianinas apresentam atividade anti-inflamatória, pois são inibidoras da enzima COX-2, que reduz a síntese de fatores pró-inflamatórios, como IL-2, TFNA, assim como a peroxidação lipídica. Por fim, também modula o estresse oxidativo. Tudo isso e muito mais, unicpharma.com.br